Fala pessoal, estádio Alviazul, hoje aconteceu o último trabalho do Lajadense antes do confronto contra a equipe do São Gabriel A partida acontece amanhã com cobertura completa do grupo independente Nós estamos com o Cambraia para falar um pouquinho sobre essa partida importante, né Cambraia? O time está com uma campanha muito semelhante, parecida com o que aconteceu no ano passado Duas partidas, duas vitórias e a terceira rodada é exatamente contra o São Gabriel No caso, no ano passado foi no estádio Alviazul e o time venceu por 1x0 Como é que o time está se preparando e sentindo esse jogo? Não teve muito tempo para se preparar, mas a gente está numa sequência muito boa Treinamento da semana passada e no último jogo também foi um jogo muito intenso Sabíamos que seria um jogo muito difícil contra uma equipe muito difícil também Mas antes sobressaiu com um jogador a menos Enfim, semana teve pouco treino, como eu falei anteriormente Mas estamos todo mundo focado muito bem para chegar lá e conquistar os 3 pontos No ano passado faltou pouca coisa, o time bateu na trave para conseguir subir E a gente observa que nesta temporada parece que o Gels tem mais opções O grupo está fechado, está focado, está unido, isso vai ser fundamental na caminhada? Com certeza, com certeza O Erson chegou aí agora para somar com a gente mais uma vez desde o ano passado também A gente está muito unido, muito focado só no objetivo para a gente conquistar esse acesso E o São Gabriel, o que dá para esperar? Vai ser muito difícil jogar lá no estádio do São Gabriel É, no último ano foi muito complicado, o estádio estava bem precário Em questões totais, tanto o vestiário, campo, iluminação principalmente Mas claro, a gente está preparado para tudo A gente está preparado para tudo desde o primeiro jogo até o último Não importa o que acontecer, a gente vai estar sempre unido na conquista pelos 3 pontos Sempre E buscar os resultados sempre é muito difícil Mas se manter na ponta também é uma situação às vezes muito delicada Às vezes é fácil chegar lá, mas de repente a queda acontece Para manter esse ritmo, como é que é a conversa com o grupo? O Jó sempre nos deixa muito atento a tudo Os jogadores nossos, se alguém cair um pouquinho de rendimento Ele vai lá e puxa a orelha, vai lá e conversa separado ou conversa coletivamente Não importa o que aconteça, tanto dentro quanto fora de campo Ele está sempre atento a tudo, falando com a gente Então isso é muito importante Então acho que é isso, sempre manter focado em relação a tudo Extra campo, dentro de campo, alimentação, sono, descanso Tudo é agregado junto, sabe? Então é, estar sempre focado, sempre unido O grupo é muito, muito bom Desde o ano passado o grupo é muito bom De trabalhar, de estar aqui Até comentei depois do jogo que são poucas coisas que me deixam feliz de sair de casa Sabe? De deixar a família, deixar tudo lá em casa E aqui, eu chego aqui e fico muito, muito feliz Então eu acho que isso é o ponto mais importante Você está vivendo uma experiência diferente nessa temporada, né? Sim, sim Veio dois membros novos na família aí, né? Para quem não sabe, Cambrai recentemente foi pai, né? De gêmeos, como é que está sendo essa rotina? É uma experiência muito incrível, cara Eu até falei para a Bruna e minha esposa, eu falei assim Cara, existe um sentimento dentro do teu coração que está guardado ali Tu não sabe quando é que ele vai vir E quando eles nasceram, esse sentimento parece que saiu assim Pelo meu coração, pelos meus olhos, por tudo assim, cara Foi um sentimento muito inexplicável Está sendo uma rotina muito, para mim, até tranquila, sabe? Ela é uma pessoa que me ajuda muito, eu ajudo ela Então a gente se completa assim nessa questão de se ajudar A gente está fazendo uma rotina muito boa para eles Que deixa bom para mim também e tanto para ela Então está sendo muito tranquilo para mim Já nasceram sabendo que são filhas de jogador, né? Porque estão deixando o pai dormir, parece, né? Pois é, né? Acorda um pouquinho mais cedo Está meio estranho isso, né? Mas está tudo certo Tá bom, está aí o Cambrai Uma das lideranças do time do Lajadense Amanhã vai estar à disposição do técnico Gelson Conte Para esse compromisso tão importante O Lajadense se vencer continua 100% E líder na divisão de acesso, jogo importante Contamos com a audiência de todos Valeu, gente! Valeu!